Música Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Carol do canal, hey, lógico Carol E no vídeo de hoje eu vim ensinar a vocês como ganhar Robux grátis super fácil e que funciona 100% de verdade no Roblox E pessoal, já não se esqueçam de clicar no botão de like para ele ficar azul e de se inscrever no canal Que é só clicar no botão vermelho e inscrever-se E depois disso pessoal, cliquem no sininho das notificações e ativem a opção todas Para você não perder nenhum vídeo novo que eu postar no canal relacionado a Roblox Então agora, bora começar o vídeo Vamos nessa E pessoal, lembrando que nem para todo mundo esse método funciona, ok? Então vamos começar entrando aqui no nosso Roblox Agora você vai estar clicando pessoal, ali naqueles 3 pontinhos lá embaixo, naquelas 3 bolinhas no caso Vai aqui em mensagens Espera carregar E agora pessoal, você vai estar clicando nessa mensagem aqui do Roblox, ok? Bom, você vai em Egramente Acho que assim que pronuncia E basicamente significa que o Roblox vai estar dando Todos os Robux dos itens que foram banidos do Roblox e você comprou Então vai voltar tudo para você os Robux desses itens que você comprou Mas que você não consegue usar porque foram banidos, ok? Bom, então agora você vai clicar nesse botão preto para você concordar com os termos Close E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado Beijinhos de luz para vocês e uma ótima semana Tchau, tchau E pessoal, lembrando que os seus Robux podem chegar de 1 a 2 dias na sua conta E nem sempre chega na hora Depende muito do seu caso E nem sempre chega na hora